Estamos aqui no município de Rio de Conceição com o vereador e presidente da Câmara, Josuel Josuel, como é conhecido e chamado de alheiosamento? Zué Josué Zué, só Zué Zué é o apelido, chamado de Zué Zué que foi eleito pelo PT Zué, você que já vem, já está agora na sua quarta legislatura você nos informou, pela quarta vez vereador conhece muito bem os problemas aqui do município então, com base nesse conhecimento você também que transporta os enfermos para o trabalho como condutor da ambulância qual o pedido que você faz agora aproveitando a imprensa aqui presente ao nosso governador, ao governador do estado para que ele libere recursos aqui para o município? Na verdade, na questão da saúde como trabalho como motorista de ambulância eu acho que a gente precisa mesmo que o hospital regional da gente funcionasse assim com mais profissionais médico, ortopedista, cirurgião geral tudo para que eu acho que hoje a gente quebra uma pessoa quebra um dedinho da mão tem que ir a Porto Palmas eu acho isso um absurdo porque se nós temos um hospital regional essas pequenas coisas deviam tratar tudo aí porque acaba ficando caro, gasta muito, corre o risco equipar o hospital com profissionais de saúde e com equipamentos correto, isso mesmo porque você evita, às vezes tem pacientes que a gente leva a Palmas ou a Porto Nacional que são coisas que chega lá, trata com 10, 15 minutos e no outro dia tem que novamente ir lá, voltar, buscar porque são coisas que a gente sabe que na saúde não poderia acontecer sendo que nós temos um regional na região Zué, e com relação ao prefeito eleito agora há pouco, já está na frente da prefeitura Astró, o que é que você espera dele como gestor? Olha, eu espero que ele adminisse com mais seriedade porque hoje é o que nós estamos precisando nós estamos aí passando por um momento meio difícil mas ele já provou que tem seriedade no trabalho dele porque justamente aniversário da cidade todo ano é comemorado esse ano já não vai comemorar porque primeiro pagar os salários atrasados e dar uma enxugada na máquina que a coisa está feia Muito bem, Zué então seus agradecimentos agora à população que mais uma vez confiou em você o mandato de vereador como legítimo representante do povo seus agradecimentos através do portal eletrônico a toda a população do município Ah não, eu agradeço muito por mais uma vez o povo dessa cidade me ter dado essa nova oportunidade de mostrar que mesmo a gente já estando aí há muito tempo a gente sempre tem mais alguma coisa para contar em melhoria do nosso município Já fala ali